Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E aí, como vocês estão? Saudades, né? Estamos aqui para dar mais uma dica para vocês, dicas importantes que a gente tem passado aí, espero que tenha contribuído no dia a dia de todos e que tenha feito uma conscientização, que você tenha feito você pensar como estão as suas atitudes, os seus comportamentos e são coisas do nosso dia a dia que tem acontecido, que eu tenho compartilhado com vocês. Outra coisa que eu acho bem legal, que eu quis dividir aí com vocês, é a questão em busca do sim. Legal isso, né? Normalmente, às vezes a gente fica com receio de falar com algumas pessoas, perguntar algumas coisas ou ir atrás de um objetivo ou querer uma resposta e aí fica com medo. dizendo, gente, é tão simples, algo que eu tenho me policiado demais, que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Dividindo aí com vocês essa questão. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas eu sempre fui muito certa do que eu quero. Eu sempre fui muito objetiva, até objetiva demais às vezes. O Fábio às vezes me dá uns puxões de orelha. Mas eu sou muito objetiva e eu tenho uma palavra de que quando eu quero uma coisa eu vou atrás. E como assim, Gabi, do que você tá falando, né? Eu tô falando de tudo, na verdade. Eu tô falando às vezes de você pedir um desconto. Claro que você tem que valorizar o produto da pessoa ou o serviço, mas pedir desconto é normal, gente. É tranquilo, tem que pedir desconto, não tem que ter vergonha, não. Tem que ir em busca do sim. Ah, mas ele não vai me dar... Como você vai saber se a pessoa não vai te dar desconto se você não for atrás? Se você não perguntar? Eu falei isso porque a gente tem feito aí algumas ações pra reduzir os custos. É importante, ainda mais no momento que nós estamos passando, pegar todas as contas aí e ver no lápis mesmo as contas que vocês têm no dia a dia e ver o que pode reduzir. E é algo tão simples. As empresas não estão podendo perder cliente. Então se você ligar pras empresas e tentar negociar, explicar alguma situação, falar que você recebeu uma certa proposta, um pouco mais barato, você pode ter certeza que as empresas querem que você continue com eles. Então eles vão fazer sim algum tipo de benefício, algum tipo de pacote. E eu tenho vários exemplos aí pra passar pra vocês, tá bom? Televisão, telefone, convênio médico, aluguel não, né? Nem água, nem luz, porque essas coisas são fixas mesmo, o pessoal é difícil. Mas você pode pegar as suas contas aí, mais prestadores de serviços que a gente consegue e pedir algum tipo de redução. Eles vão te dar porque eles querem cliente, eles estão precisando muito dos clientes. Então você liga, tenta negociar, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Eu consegui. E não é só isso, Gabi. O em busca do sim, né, que eu quero dizer também, é algo como... Às vezes a gente tem na mente, fala, ah, mas isso não vai acontecer. Mas como você vai saber se não vai acontecer, se você não perguntar? O não, você já tem. Que tal você ir em busca do sim? Certo? Fica uma dica pra vocês refletirem aí. E espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos. Curte o nosso canal, curte os nossos vídeos. Dê um like aí, compartilhe com as pessoas que estão precisando da sua volta, nos seus amigos. Marque o nome deles lá, dos nossos vídeos, pra eles terem acesso aos nossos conteúdos, tá bom? Espero que tenha ajudado, espero que tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.